Maringá ganhou hoje a quinta unidade da farmácia São João aqui na Avenida Tiradentes nessa loja maravilhosa e eu vou mostrar para vocês tudinho dessa inauguração incrível e te convido para vir conhecer a nova unidade da farmácia São João aqui na Avenida Tiradentes a loja ficou incrível vem comigo para conferir tudinho que aconteceu nessa super inauguração Edson Escabora nosso prefeito em exercício meu amigo hoje nós estamos aqui na quinta unidade da farmácia São João que legal né Maringá é uma cidade pujante mesmo a gente passou anos difíceis mas assim novos empreendimentos novos dinheiros vindo para Maringá Pois é o José apesar da crise causada pela pandemia Maringá parece que foi uma ilha né isolada e ela só essa é a inauguração de uma farmácia quinta da rede e em menos de dois anos quer dizer se não se não fosse uma cidade pujante economicamente com certeza investir em menos de dois anos que nós estamos aí praticamente dois anos né dois anos em pandemia imagina se não tivéssemos que a pandemia talvez já estaria com 10 lojas dessa daqui né mas ó parabéns ao seu Pedro bem-vindo a rede São João de mais uma farmácia Maringá a gente tem acompanhado a história do seu Pedro desde os anos 80 né já são oitocentas e setenta e quatro lojas farmácias né é e aqui a quinta em Maringá e e olha a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida pelo terceiro ano consecutivo e Deus quis graças a Deus na nossa gestão né Olha eu tô encantada aqui com essa nova unidade da farmácia São João o Rodrigo ele é gerente distrital diz que veio para Maringá morou já não quer mais embora com certeza né uma cidade maravilhosa dessa né que a cidade de Maringá né próximo a 500 mil habitantes a cidade a melhor cidade do Brasil né para se morar né e a farmácia São João né investindo também gerando emprego gerando renda aqui na cidade né hoje a nossa quinta unidade o local ele foi escolhido estrategicamente né exatamente estrategicamente aqui na Avenida Tiradentes número 1275 próximo ao centro centro comercial Tiradentes né uma loja ampla de esquina uma loja moderna é conta com mais de 15 vagas de estacionamento exclusivo para os nossos clientes né então uma loja bem posicionada uma loja grande com uma variedade muito grande de produtos né uma equipe bem preparada essa nossa filial ela conta com duas salas de serviço clínico farmacêutico ou seja é mais prestação de serviço para os nossos clientes uma delas é exclusiva para o teste de covid e a outra é exclusiva para aplicação de gestão colocação de brinco verificação de pressão também o teste de glicose entre outros serviços também que a gente vai estar disponibilizando então além de produto variedade uma loja muito bonita muito agradável e também daquele preço especial que só a maior rede de farmácias tem um crediário que vocês têm próprio né muito bem lembrado o crediário próprio da São João né é bem fácil é rápido de fazer é só precisa do RG e CPF faz na hora é avaliado na hora libera também na hora ali o cliente pode comprar aproveitar os produtos aproveitar as promoções pode parcelar em 6 vezes sem juros primeiro pagamento para daqui a 30 dias então são muitos os benefícios as vantagens né além de uma loja realmente muito bonita né rede de farmácia São João é a maior rede de farmácia do sul do Brasil são quase 900 lojas e hoje graças a Deus né a quinta loja quinta unidade gerando emprego gerando renda aqui em Maringá nós estamos perto do Natal vamos dizer que Maringá ganhou um presente hoje de Natal maravilha com certeza né e próximo ao Natal a gente também deseja um Feliz Natal né é um bom ano novo né a todos que nos assistem né e fica o convite né mais uma vez né para que venham conhecer a nossa nova unidade aqui na Avenida Tiradentes número 1275 com certeza vão se surpreender e a gente tem o compromisso com certeza de surpreender a todos vocês com bom atendimento com carinho com preço com produto de qualidade Seu Pedro quero começar parabenizando o senhor porque a quinta unidade em Maringá em dois anos dois anos praticamente nós estamos em pandemia e o senhor conseguiu empreender e empreender maravilhosamente bem né perfeito hoje não tem como não estar feliz né primeiro porque a loja é uma loja muito bonita linda uma avenida maravilhosa espaçosa um amplo espaço acionamento numa região super arborizada uma esquina fantástica e lá de um bosque isso aqui é tudo que a gente perde é um privilégio é um grande privilégio local assim e ficou muito bonito e muito acolhedor e amplo acho que qualquer pessoa que passar aqui não só a razão do empreendimento talvez a coisa mais linda que tem aqui são as pessoas que estão aqui vão atender a todos que aqui adentraram com muito carinho com muita atenção né e com muita gratidão e também a natureza que nos privilégios não está no local maravilhoso Seu Pedro quando o senhor começou lá atrás nos anos de 80 o senhor imaginou que hoje o senhor estaria com 874 farmácias presente em três estados né o senhor imaginava isso e onde o senhor ainda quer chegar com mais unidades eu sinceramente não imaginava no que mas a minha o todo empreendedor ele tem que ter um modelo mental positivo eu sentia dentro de mim que algo um dia eu realizaria alguma coisa evidentemente que esse desejo ele não é realizado sozinho muitas e muitas pessoas eram parte da nossa caminhada nossa história e outro detalhe crescer no ambiente de varejo que ele é difícil né prefeito muito feliz como se empreender com toda a complexidade que tem com toda a quantidade não é fácil a gente tem que é o ultrapassando barrilhos obstáculos né guerrilhas não é uma coisa fácil então a gente agradece todas as pessoas que fazem parte da nossa caminhada nossa história e agradecer principalmente a Deus cada um de nós nasce com a missão né e nós somos e eu luto todos os dias para ser cumpridor da minha missão é para a gente deixar um legado né e o legado que a gente traz é muito trabalho muita dedicação muito esforço aquela máxima fé inabalável e esforço extraordinário nós vamos atingir o mensurável e o tangível isso que a gente faz todos os dias busca constante da evolução do melhoramento como pessoa como empresário não é uma tarefa muito simples mas pelo menos a gente tem um desejo desejo melhor de amanhã ser melhor do que hoje e assim constantemente o processo evolutivo em dois anos nós estamos com cinco unidades é quatro unidades né cinco unidades aqui em Maringá isso que eu pergunto até o final de dois mil e vinte e dois mais ainda mais que nós somos recebido maravilhosamente pelo prefeito aqui e pela comunidade isso nos incentiva empreender mais desenvolver mais porque a gente encontrou um terreno fértil para quem quer prosperidade né e quem quer quer crescer quer desenvolver aquela vela máxima não há proteção social sem trabalho emprego e renda